O corpo de um homem em estado avançado de decomposição foi encontrado dentro de um poço no município de Jaru. A polícia chegou ao local através de denúncia anônima. A polícia militar foi acionada para averiguar a denúncia de um cadáver humano que havia sido localizado dentro de um poço em um terreno na rua Beira Rio, com a rua Rio Branco, no Setor 2, em Jaru. Uma testemunha entrou em contato com a polícia e informou que havia encontrado o corpo, aparentemente de um homem, caído dentro do poço. Essa pessoa disse que sentiu forte odor e, ao ir verificar do que se tratava, encontrou o cadáver. Quando os policiais chegaram no local, confirmaram se tratar de um corpo humano, que inclusive já estava em processo de decomposição. Foram acionados os militares do Corpo de Bombeiros, que possuem todos os materiais necessários para que pudesse ser feita a retirada do corpo de dentro do poço. Com o uso de cordas e demais apetrechos, os bombeiros fizeram a retirada do cadáver, sendo constatado ser do sexo masculino. Foram acionadas as equipes da perícia técnico-científica e também da funerária de plantão. Durante os trabalhos periciais, não foi possível observar perfurações ou marcas que possam ter causado o óbito da vítima. Nenhum documento foi encontrado no local e ninguém reconheceu a vítima. O corpo foi removido pela funerária de plantão. Policiais civis apuraram informações para tentar identificar quem praticou o crime e também quem desovou o corpo naquele local. Polia, graças à denúncia anônima, tão importante a sociedade participar, ativando aí as autoridades de segurança nessa questão. 190 Polícia Militar, 197 Polícia Civil, sempre que você tiver algo suspeito, qualquer informação que puder ajudar a polícia chegar a um criminoso, chegar ao local de um crime, tão importante você fazer essa denúncia. Então, vamos lá. Próximo dia.